Olá, um bom dia para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 31 de março. Termina hoje o prazo de inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A principal novidade deste ano é uma maior participação de alunos das escolas particulares na competição. Nesta escola em Brasília, as professoras se uniram com o objetivo, estimular os alunos a estudar matemática e melhorar o desempenho em sala de aula e na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Cristina se surpreendeu com a participação dos estudantes. No primeiro dia eu achei que iam vim poucos, a sala lotou, tinha aluno no chão, entendeu? Essa sala tinha aluno sentado e tal, eu tive que entregar lista e pranchetinha para eles poderem resolver os problemas. É ao contrário do que se pensa, né? Porque a gente acredita que o aluno gosta de matemática, mas nesse momento fica muito visível que é errado esse pensamento, porque o aluno gosta sim. A Olimpíada não é o cálculo pelo cálculo, os problemas são o aluno precisa ler, ele precisa interpretar, ele precisa analisar, ele precisa se concentrar. Então, de modo geral, ele vai melhorar em todas as matérias. João tem 12 anos e ganhou medalha de prata na última edição da Olimpíada. O resultado foi uma surpresa. Segundo ele, o incentivo das professoras fez toda a diferença. Foi só incentivo, incentivo, eu nem queria, por causa que eu sou preguiçoso. Aí foi, a professora me ajudou, aí eu fui começando a gostar, aí consegui. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas já está na 13ª edição. Ano passado, foram quase 18 milhões de inscritos. E este ano, a competição deve ser ainda maior. Além dos alunos das escolas públicas, jovens de escolas particulares também vão poder participar. Não vimos razão para manter os alunos de escolas privadas fora da Olimpíada. A Olimpíada tenta estimular o ensino da matemática em todo o país. A prova continua igual, o nível das dificuldades, o nível do tipo de questão que é proposto não mudou. Mas nós vamos ter uma participação de alunos de escolas privadas e uma premiação em separado. As inscrições dos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio estão abertas até o dia 31 de março e devem ser feitas exclusivamente pelas escolas na página da Olimpíada na internet. Volnei, de 13 anos, também viu os resultados nas provas de matemática melhorarem depois de participar dos treinamentos. Na última edição, ganhou menção honrosa e uma bolsa de iniciação científica. Está inscrito para a edição deste ano e sonha com o ouro. Sempre esperando o ouro, a gente sempre tem, mas qualquer coisa assim, tá bom, bronze, prata, menção honrosa também já tá ótimo. Só participar da Olimpíada já é uma grande honra. Muda toda a visão do aluno com relação à escola e com o que ele deseja para si mesmo, né? Melhora muito a autoestima. O aluno, ele se sente valorizado quando ele percebe que ele tem condições de ter um bom desempenho. Olha, o governo federal decidiu reduzir os juros cobrados nos empréstimos consignados para servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto, que conversa com a gente agora. JP, bom dia para você. Ô Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso, olha, o empréstimo consignado é aquele empréstimo em que o desconto das parcelas ele é feito diretamente na folha de pagamento ou na folha de benefício do contratante. Essa redução dos juros cobrados no empréstimo consignado de servidores públicos da União e de aposentados e pensionistas do INSS, segundo o governo federal, ela acompanha essa redução, ela acompanha a queda da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic e ainda, segundo o governo, vai permitir que muita gente, que esse público migre, quem tem dívidas, migre de dívidas mais caras para dívidas mais baratas, aliviando o orçamento e também vai permitir, vai estimular aí novas concessões de empréstimos na avaliação do governo federal. Então, Leandro, ficou assim, para servidores públicos da União, o teto, o limite de juros que pode ser cobrado no consignado, ele passou, caiu de 34,5% ao ano para 29,8% ao ano e de 2,5% para 2,2% ao mês. Esse é o teto de juros do consignado para servidores públicos da União. Já no caso dos aposentados e pensionistas, esse teto, esse limite, ele caiu de 32% ao ano para 28,9% ao ano e de 2,34% para 2,14% ao mês, esse limite. Essa medida, ela também vai valer aí para o empréstimo consignado do cartão de crédito, cobrado o consignado no cartão de crédito e aí, nesse caso, a taxa de juros cobrada no consignado por meio do cartão de crédito, ela caiu, também foi reduzida de 48,7% ao ano para 43,6% ao ano. Essa medida, ela já foi publicada por meio de uma portaria no Diário Oficial da União desta sexta-feira, viu, Leandro? Volto com você aí no estúdio. Então, ok, JP, obrigado pelas suas informações. Vou pedir para você acompanhar a nossa próxima reportagem que fala justamente das novas regras para o cartão de crédito. A partir de abril, o consumidor não vai poder ficar no rotativo, que é o chamado pagamento mínimo por mais de 30 dias. A ideia é diminuir as taxas e os custos desse meio de pagamento e o consumidor pode economizar até 70% no pagamento de juros. Você já gastou demais no cartão de crédito e no final do mês não teve dinheiro para pagar a fatura integral e optou por fazer só o pagamento mínimo? Sim, porque ali na verdade eu estava pagando só o juro. Por algum motivo, talvez não tenha dinheiro, né, deixei de pagar e foi muito juro, para nunca mais. É melhor você ir lá e quitar a conta com o cartão de vez e pagar tudo, no caso. E não mexer com esse negócio de valor mínimo, isso não existe, minha filha. Eu paguei um mínimo, depois eu esperei entrar um dinheirinho para poder pagar o restante, né, aí não saiu, não entrou, aí eu tive que pegar um dinheiro emprestado para quitar a conta. E a conta aumentou muito? Só aumentou, só aumentou, só aumentou. Quando eu fui pagar, eu quase desmaiei. A partir do mês que vem, o temido pagamento mínimo só vai poder ser feito por 30 dias. No mês seguinte, o valor que faltava para quitar a fatura vai ser incorporado ao débito e o cliente terá que pagar integralmente, à vista ou parcelado. Como os valores não vão poder mais se acumular ao longo dos meses, é preferível que a pessoa faça um parcelamento da fatura no banco ou até mesmo pegue um empréstimo, caso não tenha dinheiro para quitar a fatura. A expectativa do Banco Central é que essa resolução diminua os juros pagos pelos consumidores. A expectativa com a nova regulação em termos de benefício para o cliente é exatamente essa possibilidade do parcelamento. Todo crédito parcelado implica em menor risco e, em geral, ele tem uma taxa de juros mais baixa. O economista Roberto Piscitelli alerta que é preciso saber negociar com os bancos na hora de escolher como quitar a fatura para não entrar em outra dívida. Se ele tiver a possibilidade de obter crédito consignado junto ao órgão ou entidade em que trabalha, essa seria a melhor solução. É o juro mais baixo entre as modalidades que estão normalmente disponíveis no mercado. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.